Olá meu nome é Pedro, hoje vai ser filme, vamos falar um pouco sobre a comédia Franco Marroquina, A Incrível Jornada Jaqueline O nome acompanha o fazendeiro Argelino Fatah, que ama mais do que tudo sua vaca Jaqueline Seu sonho é participar da feira de agricultura de Paris, toda onda envia sua inscrição, mas sempre é rejeitado Até que, após muitas tentativas, finalmente é aceito De Barco até Marsella, Fatah cruza a França, a pé até Paris, em uma jornada repleta de surpresas, risadas e problemas Problemas que são culpa da terra E a nota é 4,5 de 5 Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal